Alô modinha, é lia Eita é rude, ela mudou Alô modinha, fala que o bondinho é foda Alô brequinhos Alô modinha, fala que o bondinho é foda Nada mudou, que é disso que elas gostam Nada mudou, que é disso que elas gostam Fudeu, fudeu E aí galera, em breve vai vir música nova e quem vai produzir vai ser esse cara aqui ó Sou eu, sou eu Então aguardem, só isso que eu falo pra vocês Fudeu o modinha Fudeu o modinha Esse daqui é o meu parceiro DN, hein Sabe família, eu vou junto Ô, uma música dele, eu sou fã desse cara aqui Acessa lá, desapega no Coquizilla MC DN Desfila não eu vou, falou Galera, queria avisar todo mundo que saiu a música nova Tô esperada da Luísa com Luan Santana Não preciso de você Nada Raça pra cima e escuta aqui Luísa, parabéns, tá fora Eu tô muito chato MC MC Cantar a sua nova aí, MC Manda a linha de quebrinha, lança pra nós Vai Tchá, tchá Tchá Tchá, M&M Esse é um recado para dar para todos vocês Olá rapaziada, tu é o Tita, tu é o Tlete, Dani Russo, é nóis, hein Em Bica, viu vários projetos Chama Não acredito Pela primeira vez na minha vida Alguém se declarou pra mim No espelho Com um ator Mãe Eu te amo, mãe Não acredito Não estou infeliz Mãe Porque a humildade, entendeu, né, Bueno Mas é Dando, trocaralho Ah Chama, ó Comendo uma espirrinha na rua, e aí, Dani? Oh Não sabe, irmão Tá compartilhando com nós hoje, ó que da hora Fala aí, Dani, se mete a mala, Dani, comendo Mete a mala, comendo, Dani E logo Acorda, 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 acorda Vou botar Oh, caralho, vai, vai, vai Não vou te esperar Tu chega de Comissão Eu faço É coisa não Viu sua mente quando eu morro sensual Minha boca me diz bem Não tem igual Então tudo tem All the way on your own turn it all Put your down Não tem igual